A CIDILAC É, eu vou sair caminhando daqui E não vai haver nada que possam fazer a respeito Vamos ver Solta aí Não, não Não, não, não Vocês tinham aceitado o CIDILAC Prenda ele E leve pra delegacia Duas coisas acontecerão nos próximos 90 segundos Como é que é? A primeira, aquele telefone ali vai tocar A segunda É você quem vai usar estas algemas A caminho da prisão Ora, que profecia magnífica Senhor Richard Você e aqueles caras lá fora Cometeram um erro Ao atuar em terras que pertencem ao exército americano A PM está a caminho agora Se dependesse só de mim, eu o mataria logo Não vai parar de tocar O cara que você não esperava Tem uma coisa a dizer Eu não me tornei Lorde Porque queria ser Lorde Isso aconteceu por causa Dos atos de outras pessoas Eu não virei rei Por ambição Mas novamente Eu não tive escolha Resultado Dos atos de terceiros Mesmo assim Eu sou o rei Ragnar Esse é o meu nome Reis Ragnar Que faz um rei Que governa Isso Muito bem Ele governa Como governante Ou Nem a ultima malagem Não é você 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 Lá no fundo Eu sei que você é um bom homem O mundo precisa de cura O senhor será essa cura Um sacrifício por um bem maior Jônica Eu soube que se encheu de leite Eu tenho um pouquinho de mel pra botar no seu milkshake se quiser Deixa limpar, Red Você não vai querer me provocar agora, Red Eu só quero perguntar Como o futuro presidente do corpo estudantil Quais são as chances do seu pai ser o primeiro detento daquela prisão? Aê! Soltiola da pancada, fulana puta Eiна Donde está o Olho de Ouro? In High God! Atrás de você! Junta com os bodys que guarda aí! Donde está o Olho de Ouro? Bem aqui Matem raise him! Vira, irmão! Sem o outro olho, ele é fraco! Surto! Me desprofito de membros! Você não seria páreo para mim! Mas fica frio. O Papai Chão. O querido Papai 2 vai morrer. Assim como o seu fã clube. Eu tô correndo por eles. E vou vencer você hoje. Vamos ver o que sabe fazer. Fiz. Ou ele parir. Eu acho que ele marca o piso. Vira! O que você vai morrer? Vai! Isso imagina também também também. Trava na pinta, 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 trava na pinta. Para a próxima vez que acenderem sua luz no céu, não apareça. O morcego tá morto. Enterrem. Considerem isso misericórdia. Me diz? Você sombra? Vai sobrar Você não me ganhou Homem-suvenido Eu tenho o direito a uma última volta Não importa para onde você foi, não dá para escapar de alguns demônios Carter Slate, consegue me acompanhar? Meu nome é Johnny Blaze Eu sou o Votoqueiro Fantasma Vamos nessa Calma, eu esqueci Você é a pessoa mais poderosa de National City Ah, pelo menos é o que dizem na TV Você quer ver o que é ser realmente poderosa? Veja Poder de verdade, Cat É decidir quem vive e quem morre Sobre um pouco do poder feminino Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes? Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número E não é isso? Você Qual sua profissão? Ser alista Senhor E você? Arkady Qual é sua profissão? Escutor, senhor Escutor E você? São ferreiro, senhor Espartanos Qual é sua profissão? Percebe, Arkady Eu trouxe mais soldados do que você O que é sua filha? Eu esqueci de te falar uma coisa, Peter A flecha não foi a única coisa que a Allison deixou para trás Acólito E você? E você?